Minha motivação em fazer o que eu faço hoje é impactar o máximo de pessoas possível. Minha vida, ela melhorou tanto, mais tanto, eu fiquei tão feliz e tão grato com isso, que hoje o meu desejo mais sincero é que mais pessoas usufruam do mesmo sentimento que eu senti de terem as suas vidas transformadas, principalmente psicologicamente. Talvez você saiba, talvez não, o quanto o seu corpo pode influenciar o modo que você se sente. E eu me sentia mal e o meu corpo contribuía para que eu me sentisse mal. E quando eu transformei o meu corpo, eu passei a me sentir muito melhor comigo mesmo e com a vida.